Fala doutores, aproveitando a hora do almoço aí, nós estamos de porta fechada, vou fazer um unboxing aqui da P40, até achei que era F200, mas eu acho que é a P40, essa foi enviada pelo Aliexpress, como sempre, a minha mania, eu acabei de fazer, eu fiz um unboxing do do Musto MT-108, nós vamos sair agora de P40 Ah, o meu suporte, se eu for montar agora tripé para colocar, para filmar, não vai dar, eu tenho serviço hoje ainda, mais nada dentro da embalagem, está aí o endoscópio P40, a embalagem, aqui não veio especificando o cabo, mas acredita, o P40, daqui não marcou-se a dual câmera, nós vamos ver, opa, já quebra de uma vez, esse ajustinho é 1080p, full color com LED, 200 miliamperes, eu creio que seja dual lens, que enxerga lateral, para você poder enxergar a camisa, na mesma hora, enxergar a válvula, está aí, olha, só vou pôr uma proteçãozinha aqui, porque aqui é a mesa da oficina mesmo, ela mereceria uma caixinha, eu até acho que no meu ponto de vista, o cabo é o cabo de 2 metros, tá, vem aqui o carregador, esse suporte aqui é o catatreco, tá gente, isso aqui é para colocar na frente da câmera, para você usar de catatreco, catatreco, para pegar as coisas, um ganchinho e a molinha aqui, para poder travar, aqui é um imã, vem com um imãzinho, para você poder pegar, para segurar alguma coisa, que você consiga pescar com o próprio endoscópio, é um imã bem forte, olha, é, para ter uma ideia do peso que ele levanta, né, mas, essa é uma chave Philips 316, ela estava aqui, porque no unboxing anterior aí acabou que eu usei, ó, cabinho para carregar, é o mini USB, né, deve estar provavelmente mais descarregado, é o de 2 metros, eu achei suficiente, até o Rogério, que já adquiriu, não chegou a dele, né, mas ele já adquiriu, ele, a dele, ele pediu de 5 para poder pegar a DPF lá por trás, né, a caixinha, nós vamos, depois a gente vai mandar fazer uma, aqui vem embaladinho, essa é a câmera na frente, eu não sei mais, câmera do lado, LED do lado, LED na frente, eu acredito que não vai ligar, porque, provável que vindo de longe, né, deixa eu ver aqui, dá uma olhada na lateral, né, mas vindo de longe, talvez a bateria se, a bateria pode vir até com o lacre, a tendência é da bateria vir até com o lacre, mas se for o caso a gente dá uma carga na bateria antes, ó, ligou, ligou assim, então se ele ligou, tentando proteger ela aqui, mas acabou que eu formei, foi um jeito de colar e consegui atravessar ela aqui, é esse aqui, gente, é o cabo chamado cabo rígido, vocês já estão vendo a bagunça aí da oficina e etc, é o chamado cabo rígido, o cabo flex, ele é molinho, a lente dela aí deve estar até atrapalhando, né, acho que eu não estou com motor nenhum aqui, nem carro nenhum aqui, mas, tá aí, ó, o cabo rígido, ele é mais firme, ele vai quebrar mais fácil, mas só para ter uma noção de uma das câmeras aí, ó, essa é a câmera dianteira, tá, só para vocês verem aí, ó, a imagem da câmera, né, esse sou eu, vocês estão vendo na câmera, peraí que ela é rígida, eu tenho que tomar cuidado aqui, como é o rígido, acabar fazendo besteira aqui, esse sou eu, tá, vou pegar e ver se eu pego de frente aqui, que eu estou me vendo de frente, a gente quer ele mais um tiquinho, ele dá uma mola, dois metros, parece que não, mas ele é bem grande, então, essa câmera de cima aqui, sou eu, na verdade, essa imagem é para colocar nessa posição, agora que eu vi também, a posição de usar celular é essa aí, então aí, ó, o logo da garagem, eu estou olhando para baixo, né, então, enfim, e aqui a câmera lateral, né, vou tampar ela com o dedo aqui, ó, a câmera lateral, então você tem uma visão do lado, tá, onde vocês estão, aí, ó, é o meu celular, a minha mãozinha, né, tem o logo aí da oficina também no celular, mas aí, exemplo de uso, eu posso, você pode usar ela para poder verificar DPF, verificar admissão, enfim, tem N situações, como eu estou sozinho, eu estou até com medo de jogar essa, acaba jogando ela no chão, aí já acaba de início, né, a graça acaba fácil, mas aqui, eu estou inserindo ela dentro de um tubo aqui, ó, um tubo de um elemento que toda, na lateral você está vendo a parede, na frente você está vendo o meio, que está na frente do tubo, aí, com a rígida, você pode, você tem uma facilidade de mexer melhor, né, aí, para eu poder entrar dentro de um cilindro, dentro de uma vela, eu vou voltar, tá, eu tinha aproximado demais, é um tubo de álcool conhecido por todo mundo na oficina, é o macaco jacaré, enfim, depois eu vou fazer um review mostrando dentro de um cilindro, né, mostrando realmente ela trabalhando, aqui foi só um básico, dá para olhar a tubulação? Dá, dá para olhar a tubulação, sim, mas, como eu falei, eu estou sozinho, aqui é complicado ficar tentando fazer alguma coisa, mas, dá para a gente olhar a tubulação, sim, deixa eu pegar aqui, mais ou menos, se eu quiser ver lá dentro do tubo, dá para ver? Dá, dá para ver o esgoto, ó, se eu conseguir tirar da frente, né, mas, está aí, ó, mas, eu vou usar em casa, para ver o esgoto, como é que está lá, se está entupido, é a lateral, como é que está sujo? Ah, vamos ver, a máquina de lavar, não, a máquina de lavar está tampada, eu não vou pôr a mão, essa aqui é a máquina de lavar peça, enfim, dá para fazer N verificações de tudo que você quiser verificar por dentro, eu estou andando no sino aqui, é, estava até pensando em fazer, mas eu não vou, não, enfim, precisando, está aí a P40, cabo de 2 metros, teve dúvida de como comprar? 0800-291-2238, manda um WhatsApp lá. Tchau, 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 tchau.